Eu tô com fome e quero merendar Eu tô com fome e quero merendar Pão com mortadela Pão com mortadela Ai papai, apaixonei Vai, solta asquinha Ela é em compra Vai começar o combate Soca, soca, toma, toma Bate, bate, como bate Cachorrinho, filho da puta 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 Cachorrinho, filho da puta Tiriri, tcharara Tiriri, tcharara Toma! Agora sim! Havana de pau! Não é confortável Mas ensina seus filhos a terem boas maneiras! Veja porque que funciona! Ah, moleque! Ah, moleque! Ah, moleque! Ah, moleque! Ah, moleque! O que que você quer? Uma cervejinha! Não pode! Vai apanhar, viu? O que que você quer tomar? Peixinha! O que? Nanone! Ah, nanone! Ah, tchau! Eu nasci no celeiro da arte no berço mineiro Música 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 Ajuda os rapides! Música Tá calor, pra cerveja, não vou morrer, o maçarico tá ligado, cerveja Você é a chave do meu coração, mozão, 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 tudão Você é a chave do meu coração, você é a chave do meu coração Você é a chave do meu coração Você é sua amiguinha, quer subir na minha motinha? Você é sua amiguinha, quer subir na minha motinha? Sou o MC Lourenço e me passa mais um lato Daqui agora eu tô na moda, porque tô motorizado A mãe tá um? Mulher de unha feita, não quer guerra com ninguém Essa super gal não depende de superman Ninguém tem nada a ver, todos ficam falando que eu não fiz pra você Dizem que eu não presto, só me meto em confusão Querem nos afastar e acabar com o nosso amor Tira você de mim O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar Tira você de mim O nosso amor Todos querem por um fim Querem nos afastar Tira você de mim Se não sou eu, vai ser quem O amor Só você não percebeu Que só tem eu Já tô chegando, Ana Catarina Ana Catarina Que nome é feio Bom dia, sol Quando eu decidi ser mãe Eu acho que eu nasci pra maternidade, né Eu sou muito tranquila com os meus filhos E assim, pra mim o diálogo é a base de tudo Peraí, peste Você não tá vendo que eu tô aqui na entrevista, caralho Tentei ser legal Tentei ser legal Tá me imitando Tá me imitando Tá bom Tá bom Você é mal educada E essa conversa acabou E essa conversa acabou Tchau Tchau Fica com Deus E de vez em quando Boa noite Oi, oi, oi Sentimento seu Me, me, outra Grito, papo, papo Te amo e Vem, e já que cê me chamou de bebê Tô aqui na sua porta Me adota, me adota Quero carinho E nessa cama eu sempre tem sol Me adota Olha o que eu fiz Parabéns pra mim Parabéns, marinha Licença, moça Você troca uma nota de 200? Não troco Então me dão, relax Se essa vida fosse um filme Eu dava pausa nessa cena Te olhava de cima pra baixo Maronese É o que, Minato? Maronese Maronese Olha direito, mulher Maronese Que? É o que? Olha direito, estupido Maronese É o que? Maronese E para as fotos Puta que pariu Maronese 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 Obrigado.